A paz está aqui com você, meu querido, minha querida. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Renato Moreira, R.M., evangelista Renato. E hoje, a palavra de Deus vai dizer para mim e para você em João, capítulo 4. Olha só. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar. Junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe, Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana. Como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou a mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheces o dom de Deus, a quem é o que diz, dá-me de beber? Tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. A mulher disse, Senhor, tu não tens como atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tendes a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó? Que nos deu o poço? Bebendo ele, o próprio dele, e os seus filhos, e os seus gados. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que solte para a vida eterna. E disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Diz-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Dizeste-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste cinco maridos, e o que agora tens não é o teu marido. E se tu dissestes com verdade, disse-lhe a mulher, Senhor, veja o que és profeta. Nosso pai, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E Jesus disse-lhe, mulher, creme, que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito e em verdade. Porque o pai procura a tais que assim o adorem, e Deus é espírito. Importa-se que os adorem, e adorem em espírito e em verdade. A mulher lhe disse, eu sei que o Messias que se chama o Cristo vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu sou, eu que falo contigo. Amém, glória a Deus. Então, testificando aqui da palavra de Deus, aquela mulher ficou maravilhada ao ver ali o próprio Jesus falando com ela. O próprio Jesus abençoando aquela mulher, dizendo para ela, olha, eu vou te dar a água da vida. Que você vai beber, vai jorrar dentro de você e vai se fazer uma fonte de água viva para jorrar para a eternidade. Jesus estava dizendo para aquela mulher, para ela não mais sofrer, para ela não mais procurar a tristeza, para ela sempre ficar feliz. Para ela sempre andar de cabeça erguida. Então, meu querido, eu digo para você, Deus é maravilhoso. Procura a paz, a paz está em Cristo Jesus. Busque a Deus enquanto é tempo. Se converta dos seus erros, dos seus maus caminhos. Jesus está de braços abertos para te receber. Deus é Espírito em verdade, meu querido. Jesus está todos os dias com você, na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você for. Aquela mulher, meu querido, ela... Quem ia imaginar que aquela mulher um dia ia encontrar com o próprio Deus na frente dela? Jesus, o Filho unigênito. Quem disse que aquela mulher ia encontrar Jesus ali um dia? Mas, graças a Deus, ela encontrou e ela aprendeu que a bondade é maravilhosa. Então, meu amado, fica firme. A rocha é Cristo. Fica firme em Cristo Jesus. Em meio às dificuldades, em meio a essa pandemia, todos os momentos da sua vida. Crê. Somente crê. Espera com paciência. A vitória chegará para você. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais essa palavra. Obrigado, Senhor, porque só o Senhor é Deus. Obrigado, Senhor, porque toda a honra e majestade, glória e poder é dada ao seu Filho dos Céus e à Terra. Muito obrigado, Senhor. Eu te amo de todo o meu coração. E a paz reina sobre a sua vida, meu querido. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Evangelista Renato Moreira. Um grande abraço. Um beijo no seu coração. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sino de notificação. Tchau, tchau, meu querido. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.